Olha só, nós estamos aqui com a Andressa, que faz parte do grupo da Anjos Colchões e Estofados, e hoje por um motivo especial. Primeiro que nós estamos chegando, aliás, dois motivos especiais. Nós estamos aí próximos do Natal, fechando o ano, e com loja nova, com novo layout. Tudo bem? Tudo bem, Rios. Só motivos para comemorar? Só motivos e a gente está fechando o ano com chave de ouro, para abrir o outro melhor ainda, né, Val? Começou alguns dias atrás com o mega evento de vocês, que esse ano foi em Cascavel, a gente fez cobertura, uma coisa maravilhosa, grandes lançamentos, e o anúncio oficial desse novo layout. Fala um pouquinho desse novo layout, qual foi a principal ideia? Na verdade, o que acontece? A Anjos quer estreitar cada vez mais o relacionamento com especificadores. Engenheiros, arquitetos, designers, todo mundo que trabalha com casa e construção. E aí, Val, a gente entende que é difícil indicar um colchão, né, falar do conforto, enfim. E, ao mesmo tempo, o quarto, ele faz parte da decoração da casa. Claro, e é onde a pessoa passa mais tempo, se for ver. Exato, exato. E aí, como juntar essas duas coisas, né? Da decoração e conforto. Então, a Anjos, ela está criando, além de um espaço novo em todas as nossas lojas no Brasil, a gente está preocupado em cada vez receber melhor, ter um espaço para o arquiteto. Ter uma identidade visual. Isso, nova, isso aí. E também com uma experiência nova, sabe? Então, a partir de janeiro, a gente está com uma programação bem tensa, isso, para todos os franqueados. Além do espaço físico, que é novo, é principalmente a experiência que a gente vai proporcionar para esses profissionais. Sempre trabalhando no conforto, na qualidade. Sempre. Eu gostei disso que você falou, porque é complicado indicar um colchão, mas, ao mesmo tempo, ele faz parte da decoração. É onde você passa a maior parte do seu tempo, dormindo, mas é ali que você passa e você refaz as energias. Só que eu vejo uma coisa assim, o arquiteto vai indicar a questão da beleza, da qualidade, mas é uma coisa muito única também, porque tem altura, tem peso, tem tudo isso e vocês têm uma gama muito grande. Exato. Mas dá para unir as duas coisas. Exato. Bom, você experimentou isso, né? Eu experimentei, falei, mandei o meu colchão, falei, eu quero uma coisa semelhante. Veio melhorado, eu demorei 15 dias para habituar. Aí depois, ai, gostou, vou descer no fundo, eu estou me habituando. Esqueci com o teu colchão novo na cama. Mas passa um período de adaptação. Exato. Mas, até porque é tecnologia, é tudo novo. Isso, isso, até porque você ficou um tempo com o outro colchão, enfim. Mas você lembra, a gente escolheu o pezinho, escolheu a lateral. Personalizado quase. A gente personalizou o colchão para você. Então, o que acontece? Às vezes o cliente, ele tem uma característica específica para ele dormir. Ah, eu gosto de um conforto firme, intermediário, macio. Mas, ao mesmo tempo, não. Eu quero um colchão que combine com o meu quarto. Como esse aqui, por exemplo, maravilhoso, bonito, sem nada. Exatamente. E aí, a gente começou a perceber que os profissionais, como indicaram um colchão para não, não sei se essa é a palavra, mas estragaram o projeto. Então, a Anjos, ela veio para somar e para a gente, realmente, a gente quer... Adequar isso. Isso, estreitar esse relacionamento aí. Muito bem. E vocês estão de parabéns, que vocês estão no caminho certo. Obrigada. Tanto a quantidade de lojas que vocês estão abrindo, enfim. Mas eu acho que é esse tripé ou essas diversas qualidades, que é qualidade, conforto, beleza e tecnologia. Porque a tecnologia faz parte hoje dos colchões. Quer dizer, há muito tempo. E vocês estão preocupados em juntar tudo isso junto com o design. Isso aí. Já deu certo. Falou tudo. Muito bem. E você me falou que hoje é dia do arquiteto? Tudo bem, quando isso for para o ar, já passou. Mas hoje é o dia do arquiteto. Hoje é dia do arquiteto. Está todo mundo numa correria aqui dentro, porque a gente quer lembrar de todo mundo. A gente vai entregar uma lembrancinha. Os franqueados estão a mil por hora, mandando vídeo. Enfim. Encerrou. É mostrar que a gente está lembrando, né? Ok. Encerrou o ano. É um carinho. E janeiro já começa com mil programações, você me falou? Janeiro, ó. Nem respira. Não, já tem viagem em janeiro, já tem programação com o arquiteto nas lojas. Primeiro trimestre do ano que vem já são mais de 20 lojas novas, lojas que estão em reforma. Então, a meta para o ano que vem é bem audaciosa. O Claudinei e o Leonardo não param. E não deixam a equipe parar. Então, a gente está atrás. Muito bem. Ou à frente. Não sei. A gente está junto. É, é isso aí. Então, tá bom. Feliz Natal, feliz ano novo para você e para a equipe. Valeu. E sucesso em 2024, mais que 2023. Isso aí. Nos vemos, né? Certo. E aí E aí E aí